povo da fé que Deus abençoe sua vida sua casa e toda sua família seja bem-vindo seja bem-vinda para mais uma live para mais um momento com Deus e hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto pedido aqui nesse canal muitas pessoas pastor fala sobre as duas testemunhas né já falamos sobre as duas testemunhas em outras lives e para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui o mestre da escatologia meu amigo pastor Josué Gonçalves a paz do senhor Jesus pastor Giovanni a paz do senhor Jesus a toda essa grande família povo da fé louva a Deus pela vida do pastor Giovanni pela vida de cada um de vocês e é sempre uma honra um prazer estar aqui com vocês também que eu aprendi a amar todos os inscritos desse canal são pessoas abençoadíssimas e que amam a palavra de Deus que bom que você você está aqui conosco né é sempre um prazer recebê-lo aqui para a glória de Deus bom vamos iniciar aqui fazendo a leitura do texto que está lá em Apocalipse capítulo 11 você que tem uma bíblia acompanhe conosco a leitura você que não tem aí é fique atento à leitura para que você compreenda então aquilo que está sendo lido aqui tá bom Apocalipse capítulo de número 11 é o último livro da bíblia o livro da revelação né diz assim olha versículo primeiro e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara e chegou o anjo e disse levanta-te e mede o tempo de Deus e o altar e os que nele adoram e deixa o ato que está fora do tempo e não meça porque foi dado as nações e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses e darei poder as minhas duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco estas são as duas oliveiras e os dois cachiçais que estão diante do deus da terra e se alguém lhes quiser fazer mal fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos e se alguém lhes quiser fazer mal importa que assim seja morto estes tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas todas quantas vezes todas quantas vezes quiserem e quando acabarem o seu testemunho a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito onde o seu senhor também foi crucificado e os homens de vários povos e tribos de línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros porquanto esses dois profetas tinham atormentados que habitavam sobre a terra é sobre a terra versículo 11 e depois daqueles três dias e meio o espírito de vida vindo de deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que viram e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia sobe cá e subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade e no terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram muitos atemorizado e deram atemorizados e deram glória ao deus do céu e passado segundo aí é é passado segundo ai e eis que o terceiro ai cedo virá bom essa é a leitura de apocalipse 11 a partir do versículo 3 que começa a ser citado a as duas testemunhas pastor josué é eu começo perguntando para o senhor quando será né quando em que cenário as duas testemunhas elas elas virão elas virão antes do arrebatamento depois do arrebatamento antes da grande tribulação durante a grande tribulação depois da grande qual é o período para a gente entender aqui qual é o período objetivo né tá bem claro aqui mas é importante o senhor fazer uma leitura sobre isso o objetivo que elas terão também e quem são as duas testemunhas bom conforme já ficou bem claro aqui né isto se dará no período da grande tribulação e pelo que o texto deixa claro aqui eles ministrarão profetizarão operarão sinais e maravilhas eh em três anos e meio na metade desse período de sete anos que está descrito aqui como mil duzentos e sessenta dias né então Deus estará enviando essas duas testemunhas para estar profetizando ministrando com poder com glória com autoridade na unção de Elias operando sinais maravilhas prodígios e tudo isso aí demonstra também a infinita misericórdia de Deus é Deus ainda assim dando oportunidade para aqueles que estarão aqui é bem verdade que a gente não incentiva ninguém a querer estar aqui no período desses sete anos porque vai ser um período muito complicado um período onde o mundo estará experimentando o derramar o derramar da ira de Deus estará sendo derramado cálice da ira de Deus sobre a face dessa terra será momentos difíceis tenebrosos momentos trabalhosos para todos os seres humanos e em meio a todo esse caos Deus levanta essas duas testemunhas com grandes sinais de prodígios e maravilhas que profetizarão no período da grande tribulação por um espaço de três anos e meio que seria mil duzentos e sessenta dias ou quarenta e dois meses ou três anos e meio bacana pastor pastor é a grande tribulação ela é é referente aos sete anos ou parte dos desses sete anos muitas pessoas costumam é fazer uma divisão aí entre tribulação e grande tribulação colocando o primeiro período de três anos e meio como tribulação e o segundo período como grande tribulação porque nesse primeiro período de três anos e meio o anticristo de uma certa forma vai estar agindo de uma maneira um pouco mais flexível vai estar tentando conquistar o maior número de nações possíveis vai estar tentando influenciar muitos povos inclusive os povos do oriente médio que tem aquela religião deles lá que eles são totalmente fundamentalista não aceita não se dobra diante de um outro Deus de jeito nenhum então ele vai estar nesse primeiro três anos e meio de uma certa forma agindo com flexibilidade pelo que consta a palavra de Deus no livro de Daniel e o que Jesus também confirma citando Daniel lá em Mateus 24 é que na metade dos sete anos quando der os três anos e meio é que ele de fato vai colocar as garras pra fora vai ser na metade dos sete anos que ele vai entrar dentro daquele terceiro templo que os judeus estarão ali cultuando adorando realizando os seus rituais e vai dizer pra eles olha a realidade é o seguinte aqui na onde está essa arca no santo lugar o que vai ficar aqui é a minha estátua é a minha estátua que vai ficar aqui e eu sou Deus e eu devo ser adorado nesse tempo vai ser nesse momento que vai ter uma guinada de cento e oitenta graus em tudo isso aí e a situação vai ficar estreita inclusive pra Israel porque aí entra agora aquele período que está no capítulo posterior aí que foi feita a leitura o capítulo doze que fala da mulher e o dragão né que a mulher foge para o deserto e ali Deus a protege por mil duzentos e sessenta dias três anos e meio também né então nessa metade aí ele entra dentro do templo coloca sua imagem exige adoração Israel não se submete a essa ordem Israel não se submete a esta determinação e cabe a Israel então sair fugido e eles vão fugir para o deserto e ali no deserto Deus os sustentará por três anos e meio ou mil duzentos e sessenta dias segundo está descrito aqui no livro de apocalipse capítulo de número doze e Daniel também fala disso também Ah muito bom pastor José como refutar alguém eu tô vendo alguns comentários aqui dizendo que as duas testemunhas um já estão na terra já outros dizem ah vai vir antes da né da da volta de Cristo como que a gente refuta isso? O que ocorre é o seguinte essas duas testemunhas elas virão especificamente para esse período e tanto é que está estabelecido no próprio texto que nós vemos aqui até o período em que eles vão exercer o ministério de três anos e meio mil duzentos e sessenta dias né e é justamente nesse período de turbulência aí então pelo próprio texto aqui nós entendemos que isso se dá no período da grande tribulação nos três anos e meio eles estarão atuando nesse período eu não acredito que eles já estejam aí porque eles estão reservados para esse momento para esse período Deus não vão não estará enviando essas pessoas aí para estarem andando para lá e para cá e agindo como um ser humano normal né eles vão vir especificamente para esse período para esse momento e está até descrito aqui que serão três anos e meio o ministério deles. Ah muito bom pastor pastor Josué é interessante também a gente aplicar aqui na questão do pós-tribulacionismo que muitos dizem que se a igreja será arrebatada quem são santos que o santos que o anticristo vai vai perseguir né e durante a grande tribulação quem são santos se a igreja vai ser arrebatada então as duas testemunhas entram como os santos que serão perseguidos ah os cento e quarenta e quatro mil entram como santos laodiceia que não deixa de ser igreja mas vai ficar no arrebatado inclusive estamos vivendo essas duas igrejas agora né as duas últimas igrejas que é filadélfia e laodiceia filadélfia vai laodiceia fica quem é laodiceia é uma igreja que tem aparência de que é mas não é sabe é uma igreja morna e o próprio cristo diz que por ser morna seria vomitado de sua boca e quem é filadélfia filadélfia é uma igreja que está preocupado de fato com a sua salvação é uma igreja que ora é uma igreja que busca é uma igreja que procura se aproximar ter relacionamento ter intimidade com o cristo com jesus com deus e aí virá então o arrebatamento e nós vemos o próprio jesus fazendo algumas analogias né quando ele disse que havia cinco virgens loucas e cinco prudentes cinco prudentes filadélfia cinco loucas laodiceia dois numa cama um vai outro fica né o que vai filadélfia o que fica laodiceia né dois no campo e assim sucessivamente são várias analogias aqui que nós poderíamos 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 linkar para te explicar esse texto então basicamente os santos que o anticristo vai perseguir as duas testemunhas faz parte cento quarenta e quatro mil os judeus que vão se converter os nossos irmãos que se converterão durante o período da grande tribulação que se tornaram mártires ali terão que dar a sua vida de fato por amor a cristo se quiserem ainda respondendo uma pergunta de alguém perguntou já já nós vamos fazer abrir aqui para responder perguntas tá alguém perguntou pastor haverá então salvação durante a grande tribulação haverá porém será um tempo muito difícil e só uma uma única uma única observação que eu faço aqui né para a gente é normal porque quando uma pessoa ela vai ela vai ser sentar na cadeira da da morte foi condenada a pena de morte porque que eles colocam algo na boca daquela pessoa porque a dor é tão grande tão grande que a pessoa ela morde a língua a ponto de parti-la então assim será na grande tribulação não queira ficar aqui para a grande tribulação já que vai ter segunda chance já que vai ter salvação durante a grande tribulação é vou ficar por aqui aí eu eu morro aqui de boa tranquilo e vou para o céu não é bem assim que funciona muita gente não vai suportar e vai acabar entregando a sua vida para o anticristo vai acabar aceitando a marca para ter aquele sofrimento cessado é pastor Josué e agora então nós vimos aqui o período que as as duas testemunhas vão elas vão estar por aqui elas vão agir né claro durante a eh a grande tribulação depois do arrebatamento como disse o pastor eh Josué pastor Josué quem são as duas testemunhas e qual será a sua missão qual será a missão das duas testemunhas? Amém é existem aí um dilema né entre três candidatos a ser a duas as duas testemunhas né os três candidatos são citados como que Moisés Elias e Enoque né e eu particularmente eu creio que seja Elias e Enoque porque que eu creio que seja Elias e Enoque eu vou dizer que algumas pessoas que acreditam que seja Moisés é por conta da referência dos milagres que operam né então eles acreditam que a Moisés e Elias porque o Elias no seu ministério fez descer fogo do céu tanto pra queimar o holocausto no desafio contra os profetas de Baal quando pra matar os cinquenta soldados né três levas de cinquenta soldados que foi enviado pra prendê-lo né ele ordenou que descesse o fogo do céu desceu o fogo do céu e consumiu os cinquenta soldados né então por conta desses milagres e Moisés e Moisés tocou na 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 nas águas e transformou as águas em sangue né aí as pessoas relacionam então Moisés e Elias por conta dos milagres que operam né portanto o que ocorre é o seguinte né nós precisamos entender uma coisa a Bíblia ela não pode se contradizer né se contradizer né a Bíblia não pode se contradizer e o que que a Bíblia diz é o seguinte né que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez posto final é Hebreus nove e vinte e sete tá também nós entendemos o que que Moisés ele já morreu Moisés ele morreu a Bíblia deixa claro que ele morreu tá não obstante do corpo dele ser ocultado e escondido por Deus a palavra de Deus é bem clara aqui pra dizer que ele morreu vou abrir aqui no livro de Josué capítulo de Josué capítulo de número um Josué capítulo de número um pra mostrar pra vocês que de fato ele morreu tá vamos lá aqui Josué capítulo de número um verso um e dois olha o que diz a palavra de Deus e sucedeu depois da morte de Moisés servo do senhor que o senhor falou a Josué filho de Num servo de Moisés dizendo verso dois Moisés meu servo é morto levanta-te pois agora passa esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel então aqui está bem claro é o próprio Deus dizendo que Moisés é morto que Moisés estava morto ponto final então se Moisés morreu o que ocorre nós entendemos que ao tocar a última trombeta que é aquela de primeiro Coríntios 1552 não pode comparar com a de Apocalipse 1115 que é a sétima trombeta não obstante da sétima trombeta ser a última uma fala da ira de Deus sendo derramada sobre a terra e a última trombeta de primeiro Coríntios 15 15 e 52 fala de trombeta tocando e acontecendo ressurreição de mortos aqui em Apocalipse a sétima trombeta 1115 fala de mortes e destruição não acontecendo acontecendo com o tocar da sétima trombeta lá fala de vida ressurreição e transformação então ao tocar aquela trombeta fica claro que todos os crentes todos aqueles que morreram crendo em Jesus desde a queda do homem lá no Éden né Abraão Isaac Jacó Daniel todos Abraão todos os que morreram em Cristo tanto da antiga dispensação quanto da nova dispensação eles serão ressuscitados serão ressuscitados segundo primeiro Coríntios quinze cinquenta e dois segundo também a primeiro terça alunicência quatro treze a dezoito eles serão ressuscitados e transformados no abrir e piscar de olhos primeiro eles os que morreram ressuscitarão e serão transformados no corpo glorificado depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados e subiremos juntos e encontraremos com Cristo nos áreas então vai acontecer esse ato a partir desse instante todos os que foram ressuscitados ressuscita num corpo glorificado e o corpo glorificado ele é eterno o corpo glorificado ele não morre mais ele não é mais sujeito a morte então o que acontece eu creio que nessa última trombeta que está escrita aqui em primeiro Coríntios quinze cinquenta e dois que fala em Tessalonicenses é a trombeta do arrebatamento e Moisés ele também será ressuscitado nesse instante juntamente com todos ele receberá um corpo glorificado e se ele receber um corpo glorificado não tem como matá-lo novamente ele vai descer aqui e essas testemunhas aqui serão mortas como que ele será morto morto se ele recebeu já um corpo glorificado isso aqui é depois do arrebatamento da igreja certo nós já deixamos bem claro que isso aqui acontece no período da grande tribulação depois do arrebatamento da igreja então Moisés já recebeu um corpo glorificado junto com Abraão com Isaac com Jacó com Daniel com Ezequiel com todos os santos que viveram no antigo testamento que eles morreram crendo em Cristo Jó morreu crendo em Cristo todos eles receberam Jesus e eles ressuscitarão então eles vão ressuscitar no corpo glorificado como que eles vão morrer de novo aqui se o corpo glorificado a Bíblia diz que é eterno que não morre entendeu então por esse aspecto não dá para colocar Moisés nesse cenário porque Moisés vai ressuscitar e está com o corpo glorificado os únicos que não morreram e que tem um corpo sujeito à morte ainda é Enoque e Elias por isso por esse fator eu acredito que seja outras pessoas acreditam acreditam também que seja Moisés por conta do monte da transfiguração né que está descrito lá em Mateus é a pergunta é a pergunta do Elias aí ó se Moisés morreu e não pode ser ele como ele aparece no monte da transfiguração afinal ele estava morto não poderia voltar né é exatamente agora o que acontece é o seguinte né quem disse que foi Moisés que voltou ali no monte a Bíblia está dizendo que foi uma visão se eu tenho uma visão se eu tenho uma visão não quer dizer que a pessoa está aqui você está entendendo visão vamos ler lá então deixa eu pegar aqui Mateus Mateus capítulo 17 Mateus capítulo 17 eu vou ler o verso de número oito e nove tá oito e nove Mateus 17 8 9 é o finalzinho já da passada diz assim e erguendo eles os olhos ninguém viram senão a Jesus olha o verso 9 e descendo eles do monte Jesus lhes ordenou dizendo a ninguém contês a visão tá escrito aqui Moisés não estava lá estiveram a visão foi uma visão é diferente tá bem claro aqui a ninguém contês a visão até que o filho do homem seja ressuscitado dos mortos então ele não estava ali no corpo glorificado já porque o corpo glorificado deixa eu te explicar porque que Moisés eu vou explicar para vocês também dentro da Bíblia porque que Moisés não estava no corpo glorificado sabe porque que Moisés não estava no corpo glorificado porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos mortos Jesus é o primeiro a ser ressuscitado num corpo glorificado ninguém poderia ser se Moisés já estivesse com o corpo glorificado a Bíblia estaria mentindo quando diz que Jesus é a primícia que Jesus seria o primeiro a ressuscitar dos mortos e receber um corpo glorificado então Jesus é a primícia ele foi o primeiro a ressuscitar um corpo glorificado ninguém antes de Jesus teve isso ninguém tanto é que Moisés que Elias e Enoque não estão no corpo glorificado eles estão num corpo de carne e osso porque porque o primeiro a ser ressuscitado num corpo glorificado a Bíblia diz que é Jesus que é a primícia a primícia a primícia dos mortos na ressurreição e aqui Jesus está dizendo a ninguém contês a visão e quando eu digo que eu tenho uma visão não quer dizer que a pessoa estava ali eu tive uma visão e eu vi um cavalo branco aqui na sala da minha casa eu tive uma visão eu vi um cavalo branco dentro da igreja quer dizer que tinha um cavalo branco no cavalo branco ali não eu tive uma visão e eles tiveram uma visão eles não viram literalmente Moisés e Elias é essa realidade está aqui na Bíblia tá e qual é importante agora é uma curiosidade minha tá porque eu eu é assim cada nós temos e não é não é pecado algum você é como tá dizendo aqui o nosso irmão aqui ó é o eu vi um comentário do Frank Frank Franklin esse assunto é especulativo não dá para saber quando quando os discípulos pediram para sentar ao lado da mesa foram repreendidos foram 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 repreendidos nós estamos especulando das coisas boas não tem problema algum claro não tem problema nenhum estamos aqui é vendo a fazendo a leitura do dos fatos aqui que está que está registrado na palavra de Deus e por que que Jesus ele então é achou que seria importante os discípulos as outras pessoas saberem dessa mesmo que seja uma visão dessa visão que eles viram ali Moisés e Elias e principalmente João João tava ali também né é junto naquele momento ali a a visão ela tem um propósito aí de edificação apenas né de edificação essa é a mensagem era mais para edificar os discípulos mesmo porque para eles se prepararem estarem estruturados e terem a sua fé acrescida aumentada para o momento em que logo mais estaria para acontecer com Jesus tá inclusive Jesus permite que eles têm essa visão aqui para fortalecê-los e Jesus adverte a eles para que não contasse a visão até que ele Jesus fosse ressuscitado dos mortos então eles tiveram aquela visão ali para crer que Jesus iria ser morto mas iria ressuscitar então Jesus falou vocês viram isso essa visão é para vocês entender uma coisa tá não não conte para ninguém até que eu ressuscite dos mortos então foi uma sinalização para edificação da fé desses discípulos para o que estava por vir ali como se fosse um conforto um ato de edificação eles estarem vendo aquilo ali e receberem posteriormente sua recomendação é só para vocês viu não é para contar para ninguém vocês deixam para contar isso depois que eu for ressuscitado é um Jesus dando um sinal para eles para vocês saberem que eu vou ser morto mas vou ressuscitar voltarei num corpo glorificado tem uma tem uma pessoa perguntando aqui ela tá dizendo mais ou menos assim é e se não for nem Moisés nem Elias tiver nós tivermos pensando que é só porque eles não morreram ainda é Enoque e Elias se não for nem eles se for qualquer pessoa aleatória que Deus vai escolher durante a grande tribulação prepará-los para ser as duas testemunhas existe essa possibilidade pastor e qual embasamento nós estamos usando aqui para dizer que pode ser Enoque Enoque e Elias somente por eles não terem morrido ainda primeiro aspecto é pelo fato deles não terem morrido e se não morreram e não ressuscitaram no corpo glorificado até hoje eles estão com o corpo normal então acreditamos que deva ser os dois por esse aspecto porque após a morte eles então ressuscitarão num corpo glorificado então primeiro aspecto é esse aspecto que os dois ainda não estão num corpo glorificado estão num corpo normal que poderão ser mortos aqui tá e o segundo aspecto que Deus vai permitir isso para que também eles passem por todo o processo que todo ser humano teve que passar morrer né e ressuscitar num corpo glorificado agora é claro é óbvio que Deus também na sua soberania pode levantar outras duas pessoas que não não seja necessariamente é Elias e Enoque Deus pode ele é soberano né nós acreditamos dessa forma por esse aspecto que essas duas personalidades que são muito importante dentro das escrituras não experimentaram a morte e se não experimentaram a morte continuam com um corpo normal de carne e osso por esse aspecto mas aí mas aí mas no sentido mesmo assim é como você usou no início da 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 sua argumentação que a Bíblia não se contradiz e se ao homem está é determinado que morra uma vez então é necessário que eles morram para que se cumpra a palavra de Deus para todos sem exceção né mas Enoque foi um camarada tão perfeito não vai existir vai existir pessoas que não vão experimentar a morte que serão aqueles que estarão vivos no ato do arrebatamento né esse daí não experimentaram a morte simplesmente eles serão transformados tá serão transformados num corpo glorificado por exemplo se o arrebatamento acontece hoje né eu quero crer que eu pastor Giovanni vocês que estão aqui nessa live aqui que temem a Deus que receberam Jesus Cristo como Senhor Salvador nós não experimentaremos a morte nós simplesmente seremos transformados agora se acontecer daqui 30 40 50 anos poderemos é morrer não estar mais aqui nesse período e então ressuscitarmos tá então nesse caso sim vai ter pessoas que não vão experimentar as mortes a morte física quem são essas pessoas os crentes do arrebatamento pode ser nós com certeza Enoque a Bíblia disse que ele era alguém que andava com Deus eu acredito que ele era alguém que talvez pudesse ser alguém até santo na questão de pecar e tudo mais de Deus achou achou ele indigno de ficar nessa terra suja né e preferiu recolher se Deus também achar por bem poupar o senhor da morte o senhor acha que isso não pode acontecer por conta da palavra que a palavra não se contradiz não entendi o senhor acha que Deus não pode poupar ele da morte assim Enoque você foi tão perfeito que eu não você não vai morrer você é o meu xodó e e poupá-lo de 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 experimentar a morte entende Deus pode Deus pode poupá-lo mas é por o porque a pergunta que fizeram aí é porque que a gente acredita que seja né Enoque e Elias então a gente está dizendo que acredita por esse aspecto são duas pessoas que não experimentaram a morte ainda Deus pode muito bem como também dissemos né que Deus pode também levantar outras duas pessoas independente de ser Enoque e Elias ou Moisés ou seja lá quem for Deus pode pode levantar outras pessoas que não seja esses dois Deus é soberano né maravilha ó antes da gente continuar a nossa irmã Michele tá pedindo oração eu vou anotar aqui e no final nós vamos orar pelos pais ela tá pedindo oração pelos pais no quesito salvação e eu também quero parabenizar aqui todos vocês que estão nessa live gente eu imaginava aqui umas 500 pessoas nessa live pastor Josué por causa do tema né quando quando a gente fala aqui que diria ah vai acontecer ah vai acontecer ah o terremoto ah o anticristo ah olha só o comercial né com a programação preditiva ainda que muitos não acreditam existe a programação preditiva né existe a programação preditiva cuidado com produtos da Nike cuidado pastor posso usar você que sabe consagre a Deus e use mas é uma marca que está aí promovendo a agenda de gênero eu não uso entendeu isso aí é de de cada um tá tá é e também se a gente for olhar muito pra isso hoje a gente não usa nada que a maioria das marcas aí tá tudo é envolvida nesse mas umas estão mais escancarado que as outras então a gente como cristão como conservador a gente tem que tomar cuidado que que a gente é o que que a gente usa né no nosso dia a dia então é existe tudo isso e como não é uma 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 live é de de programação preditiva não é uma live denunciando nada aqui então eu tô impressionado com as 800 pessoas que estão aqui com a gente olha obrigado parabéns pra você né que que o senhor fala pra essas pessoas pastor Josué olha olha vocês fizeram a opção de Maria né a irmã de lá é verdade é verdade escreve ali na casa ali Marta falou tem que lavar a louça tem que varrer a casa não sei o que lá né e Maria se assentou nos pés de Jesus falou o que eu quero é aprender eu vou a valorizar esse momento e se assentou ali nos pés de Jesus e Marta caiu na bobeira de falar ainda assim ô Jesus eu tô aqui cheio aqui cheio de serviço cheio de louça pra lavar e a Maria sentada aí ouvindo a palavra né e Jesus ele exorta Marta dizendo olha ela fez a melhor escolha e isso não lhe será tirado cada uma dessas 800 pessoas estão como Maria Jesus está dizendo pra vocês olha vocês fizeram a melhor escolha se assentaram aí pra aprender da palavra de Deus glória a Deus pela vida dos 800 que estão agindo como Maria né muitos deixaram né muitos deixaram até uma loucinha lá pra lavar uma roupa pra passar e se assentaram aí olha só vocês estão recebendo né esse elogio do próprio Jesus da mesma maneira que Jesus elogiou Maria dizendo que ela fez uma escolha melhor do que a de Marta eu também digo embasado na palavra que essas 820 pessoas aí fizeram a escolha sábia a escolha de Maria parabéns pra vocês ó vou te colocar na linha de fogo agora hein eu sei que vai sair muito bem a congregação nova unção divina tá dizendo aqui ó já que estão em corpo normal Elias e Enoque em que céu eles estão se no céu só entra com o corpo glorificado por que que o inimigo lutava pelo corpo de Moisés já que ele estava sem vida e morto tá lá em Judas né sim bom primeiro lugar é o seguinte né a gente não pode determinar de maneira categórica se eles estão eles até subiu pra lá teve uma experiência lá mas a gente não tem como afirmar de maneira categórica onde eles estão porque nós não temos um respaldo bíblico pra dizer olha corpo físico fica assim ou fica assado né então nós não temos um respaldo bíblico pra dizer se eles estão lá mesmo ou nenhum lugar específico aguardando pra um momento porque são situações super específicas dentro da Bíblia duas pessoas né que sumiram desse mundo em carne e osso na verdade tiveram uma experiência totalmente diferente então nós nem podemos declarar dessa forma tá ok onde eles estão se é literalmente lá sabemos que eles estão lá sabemos que eles estão em um lugar reservados para um momento específico amém e quanto a Moisés né a disputa do corpo de Moisés ou pelo corpo de Moisés acredita-se muito mais na intenção de Satanás de transformar um provável lugar de sepultamento de Moisés num centro de idolatria de adoração de adoração sabe pegar aquele corpo sabe pegar aquele corpo fazer ali um sepulcro sepultar ali e transformar ali um centro de adoração e de idolatria mesmo porque o diabo não teria poder de fazer nada com o corpo de Moisés por quê? porque o único que tem poder de dar e tirar a vida é Deus então não tem como o diabo pegar um corpo de defunto e falar ah eu vou pegar esse corpo aqui e vou enfiar um espírito de demônio aí dentro e ele vai continuar trabalhando pra mim não tem como porque Deus é o único o único que tem poder pra dar e tirar vida então quando se vê essa disputa pelo corpo a única intenção que poderia ter seria essa deixar em um lugar estabelecido específico e oficializar como um centro de adoração e idolatria né que eu creio que também seja a mesma coisa que aconteceu com a arca né Deus nem permitiu que ela ficasse ela sumiu com ela justamente também pra isso pra evitar que ela se tornasse um ícone de adoração um ícone de adoração um ícone de adoração um ícone de idolatria então acredito que assim como que Deus sumiu com a arca ele sumiu também com o corpo de Moisés nesse único propósito bom obrigado é é é mangleide a a raiz olha que nome diferente é se tornou membro desse canal Deus abençoe é todos aqueles que são membros do canal agora estão participando de a cada quinze dias a cada quinze dias a gente faz um sorteio de uma bíblia uma uma caneca uma camisa do canal povo da fé pra nos para os nossos membros né que apoiam esse canal ajuda a gente manter o projeto sopão solidário cestas básicas e tudo mais irmãos que contribuem também né via pix o nome dos irmãos estão todos aqui separadinhos pra gente colocar nesse sorteio que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus amém glória a Deus pastor Josué é e como se dará a morte das duas testemunhas na verdade elas terão poder né terão poder ali como o senhor já disse vai sair fogo da boca vai transformar água em sangue se alguém quiser fazer mal a elas essas essa pessoa que será morta né até que se cumpra os dias né que foram mil duzentos e sessenta dias né quando se cumpra esses dias então aí é é o anticristo que vai vai matá-la explica pra gente isso aí conforme foi lido aqui olha só uma observação aqui tá não que eu não saiba tá gente é o que eu faço a pergunta pro meu convidado tá porque hoje é ele que fala aqui tá bom só pros irmãos ficarem ciente aí tá tá lá meu pastor vamos lá então olha aqui nós vamos ver aqui que a o próprio dragão né ele recebe a permissão de Deus tá permissão porque durante eh os mil duzentos e sessenta dias Deus dá uma proteção especial ninguém consegue tocar ninguém consegue matar Deus tá escrito no próprio no próprio no próprio no próprio texto que o pastor Giovanni leu tá escrito ali que Deus os protegerá ninguém conseguirá matá-los porém no término dos mil duzentos e sessenta dias Deus vai permitir assim como foi com Jesus né durante os trinta e três anos de Jesus Satanás tentou matar Jesus antes da hora por exemplo Satanás tentou matar Jesus quando era recém-nascido de que forma usando Herodes né Satanás tentou matar Jesus Deus mandou Maria e José fugir lá pra África no Egito ficou ocultado lá até o período determinado por Deus pra voltarem novamente então Deus protegeu Jesus também foi tentaram matar Jesus lá na própria Nazaré logo no início do ministério dele quando ele acaba os quarenta dias de jejum e de oração ele entra naquela sinagoga lá em Nazaré né eles ficam irado quando ele diz que a profecia de Isaías que estava escrito no rolo que ele fez a leitura no culto lá em Nazaré ele diz isso pra aquela congregação a congregação se rebela contra ele chama ele de impostor porque era o lugar onde ele nasceu onde ele viveu a sua infância lá em Nazaré e o que que eles fazem eles arrancam ele de dentro da sinagoga leva pra um penhasco e tentam matar Jesus logo no início do seu ministério lá em Nazaré tentaram matar Jesus jogando ele do penhasco ele se esquivou se safou dos braços e das mãos das pessoas que estavam agarrando ele e saiu dali e deu prosseguimento ao seu ministério então nós vamos ver pelo menos por duas vezes Satanás tentando matar Jesus antes da hora mas ele só morreu na hora determinada por Deus como um cordeiro e assim será com essa testemunha assim como o ministério de Jesus foi três anos e meio essas testemunhas aqui também vai ter um ministério de três anos e meio e Deus tá dizendo aqui que elas só vão morrer no final dos três anos e meio igual Jesus só vai morrer no final três anos e meio tentaram matar Jesus no começo mas não conseguiram porque ele tinha que morrer só no final dos três anos e meio e a mesma coisa vai ser aqui é óbvio meio que casa né meio que casa o ministério de Jesus com o ministério das duas testemunhas três anos e meio três anos e meio os dois o ministério de Jesus foi três anos e meio o ministério deles também vai ser três anos e meio no começo do ministério de Jesus tentaram matá-lo na própria Nazaré não conseguiram ele se esquivou saiu a Bíblia diz que ele se esquivou do braço deles que eles estavam lançando ele num penhasco para matar isso é Nazaré então a mesma coisa é com ele aqui com essas duas testemunhas eles terão uma proteção de Deus e é óbvio porque porque eles mesmo eles vão estar pregando contra o anticristo eles vão estar dizendo ó não adore ele não adore eles eles não é Deus ele não é Deus Deus de Abraão de Isaac de Jacob não está com esse cara eles vão estar pregando contra então é óbvio que o anticristo tentaria desejaria matá-lo mas não consegue por conta disso mas no tempo exato terminados mil duzentos e sete dias Deus vai permitir e a Bíblia diz que é o dragão o dragão é o próprio diabo né o dragão ao dragão será permitido que lhes mate e quando acontecer isso conforme foi lido aqui no próprio texto né o anticristo ele vai ter isso como um troféu como uma coroa nesse período aqui vai se estabelecer uma grande festa entre todas as nações entre todos os povos vão fazer uma festa vai ser similar uma festa de Natal uma festa de ano novo vai ter confraternização vão diz aqui que os homens vão trocar presente sabe aquele negócio de presente de Natal vai ser o que vai acontecer quando o anticristo matá-los vai ter comemoração os homens vão trocar presentes entre eles vai ser aquele júbio e o próprio anticristo nesse instante vai dizer não falei pra vocês que eu sou Deus que é só eu que sou todo poderoso se eles estivessem com Deus e se Deus existisse por que que aconteceu isso então o anticristo vai se inflar ainda mais nesse momento e a prova disso é que a Bíblia diz aqui também nesse próprio texto aqui que durante três dias eles não serão sepultados o anticristo vai falar não não sepulta não eu quero que deixe ele aí sendo filmado pro mundo inteiro ver e eles vão ficar ali em praça pública o com os dois corpos expostos sendo espalhado por todo mundo é imagem de internet imagem de televisão tudo bombardeando né ao mesmo tempo que vai estar apontando a derrota de Deus vai estar apontando a vitória do anticristo isso vai durar três dias e meio e quando der o final dos três dias e meio assim como aconteceu aconteceu com Jesus eles ressuscitarão agora num corpo glorificado igual de Jesus e a voz de brado dos céus vai chamá-los para subir e eles vão subir perante os olhos de todo mundo aos céus nós esta é o que a realidade que vai acontecer com eles bom então é muito muito interessante aí essa essa lincagem né entre o ministério de Jesus e faz todo sentido né faz todo sentido é incontestável né Murilo nós vamos orar pela Renata já marquei o nome aqui tá bom no final nós vamos estar orando pela Renata do mesmo jeito que Jesus ficou três dias morto eles também ficam três dias na metade é igualzinho a mesma coisa no final dos três dias lá dando três dias e meio eles são ressuscitados até nisso vai ter uma similaridade com a ressurreição de Jesus olha seja bem-vindo Murilo seja bem-vindo bem-vindo a irmã Jacira Lima irmã Mara também que se tornou membro do canal aqui Deus abençoe poderosamente as suas vidas pastor Josué e como se dará que o que que acontece no terremoto a décima parte da cidade destruída houve conversão é por conta desse acontecimento porque nós vemos o povo glorificando a Deus na sua visão sim com certeza eles vão estar pregando e vão sim ganhar muitas vidas para Jesus e aliás né diferente do que muitas pessoas pensam vai ter muita gente salva nesse período sim é a duras penas é a duras penas a maior parte pagando com a sua própria vida e tá escrito né na palavra de Deus que eles chegarão lá como mártires nós chegaremos como igreja eles chegarão como mártires nós receberemos uma pedrinha branca com o novo nome escrito nelas eles receberão uma palma branca os mártires e ainda está bem claro lá que o ancião pergunta para João você sabe quem são esses que estão vestidos de branca com palmas brancas nas mãos e João diz assim não eu não sei quem são e o ancião responde para João estes são os que vieram da grande tribulação que não receberam a marca que não se dobraram se dobraram diante da besta então está claro que são pessoas que se salvaram nesse período amém a bíblia deixa claro o ancião pergunta para João e João diz eu não sei e o ancião explica para João esses são os que vieram de grande tribulação e eles falam vingam vinga a nossa morte aí é o próprio Jesus fala calma tem mais gente para morrer ainda não é tem mais gente ainda para morrer lá é porque quando tomba morto aqui na terra tombou morto aqui na terra instantaneamente já está diante do trono de Deus e diante do trono de Deus eles estão conscientes ali do que aconteceu com eles né e estão clamando por uma justiça por um juízo contra tudo aquilo né e como o pastor Giovanni deixou bem claro é dito para eles que ainda tinha um número ainda ser completado de mais santos que deveriam chegar né e dessa forma fica claro porque mais claro do que isso impossível né quem são esses esses são os que vieram da grande tribulação né quem são esses são os mártires que estão ali clamando muito bom muito bom pastor Josué pastor Josué e depois que é aqui ó no no versículo nós vemos aqui acontece o terremoto eles sobem eu digo assim na na questão do acontecimento ali eles as pessoas estavam festejando a morte deles e de repente eles viram eles se levantando e ficando de pé né e ouviu eles ouviram a voz do céu dizendo sobe aqui né e aí acontece um grande terremoto e a décima parte da cidade é destruída e nesse evento as pessoas ficaram atemorizadas e também glorificaram a Deus glorificaram a Deus o senhor acredita que nesse evento por elas terem glorificado a Deus elas se converteram a Cristo ali porque elas viram que aquelas 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 testemunhas estavam pregando Cristo aquelas testemunhas pregavam Jesus entende então é por elas pregarem Jesus é o senhor entendeu meu meu a minha 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 linha de de pensamento por elas pregarem Jesus por elas serem mortas ressuscitarem ser levada aconteceu o terremoto como aconteceu o terremoto também na 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 morte de Cristo aconteceu o terremoto eles viram a similaridade se postar igual eles hoje ficaram três dias morto igual igual Jesus né dos nossos dos nossos antepassados eles falam né depois eles ressuscitaram teve terremoto igual teve na naquele tempo esses camaradas pregaram Jesus Jesus é vivo Jesus existe é de fato ele era um Messias você acredita que nesse momento a mesmo na sua morte como Jesus salvou aquele aquele ladrão na cruz né você acredita que naquele momento pessoas podem ter se convertido a Jesus ali sim pastor Giovanni com certeza mesmo porque né nós vamos perceber o que que é um ato de Deus mais uma vez desmascarando mundialmente o anticristo porque até então durante três dias ele estava comemorando e dizendo eu sou o cara tá vendo cadê Deus cadê Deus resta alguma dúvida agora que eu sou Deus resta alguma dúvida agora que eu sou maior do que esses caras não resta mais dúvida nenhum então quando o povo estava assim já quase que caindo nesse engodo Deus por sua infinita misericórdia retira essa máscara para que o povo não caísse no engano e Deus promovem esse grande terremoto gera um impacto a voz quebrada chamando eles para subir para os céus ou seja morreu muita gente né mostrando para toda a humanidade eu que sou Deus esse cara aí não é nada esse cara aí não tem controle e nem domínio de nada né ele age é com muita falácia com muita falha muito gogó porque a bíblia diz que ele vai ser bom né na oratória na retórica porque ele vai viver só disso entendeu e outra coisa né ele não vai ter todo esse domínio que as pessoas imaginam ele não vai conseguir é convencer todas as nações a primeira prova disso nós vamos ver o que sai o primeiro selo cavalo branco não é isso e logo após o segundo selo é o que é um cavalo vermelho que fala que de guerra né se ele tivesse tanto domínio não teria mais guerra se ele tivesse dominado todas as nações não teria mais guerra como é que tá tendo guerra logo após ele se apresentar eu sou o cara eu vim mas não é porque mas não é porque já tá tudo profetizado tipo tem que vir o cavalo vermelho está profetizado tá 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 registrado exatamente ou seja se tá tendo guerra é entre nações é entre povos certo encontra ele mesmo porque quando você vai lá em daniel no capítulo 11 versículo 40 no versículo 40 diz que o rei do sul e o rei do norte vai se levantar contra o anticristo não vão se submeter ao poderio do anticristo o rei do norte e o rei do sul daniel 11 e 40 também em daniel 11 e 41 também diz que Israel vai fugir para o deserto não vai se submeter ao domínio não vai aceitar a marca porque a marca vai ser implantada de maneira forçada mesmo na na nessa virada dos três anos e meio né então nessa virada Israel vai falar eu não aceito o rei do sul vai falar eu também não sei o rei vai falar eu também não aceito os de dom vão falar eu também não aceito os amonitas vão falar eu também não aceito os moabitas vão falar eu também não aceito então só em daniel 11 40 e 41 nós vamos ver aí o rei do sul rei do sul rei do norte Israel e donita moabita e amonita seis que não se submete ao anticristo seis que se opõe ao anticristo que se levanta contra o anticristo são seis aqui e sabe onde estão essas nações tudo lá pertinho é Egito e Jordânia os árabes o povo os povos que estão ali na na transjordânia tudo dali são pessoas dali de perto que não vão se submeter que não vão aceitar que vai se opor que vai se levantar se lá no epicentro já vai ter tudo isso de nação que vai estar confrontando e porque ele não vai ter o domínio e nas outras partes do mundo os países que estão mais distantes como que será então ele não terá todos os domínios ele agirá com muito gogó com muito papo é ele vai ser um gênio da oratória né ele vai ter várias genialidades né gênio na oratória é por exemplo o próprio capítulo 13 dá algumas algumas características do anticristo né ele vai ser um gênio da oratória porque quem tem quem fala bem tem um poder de convencimento você pode ver que os os piores né ou não na verdade ser os piores é estelionatários são pessoas que falam bem o cara ele ele mostra um carro que tá parado ali na rua nem é dele não tem nem a chave ele convence a pessoa comprar aquele carro falando que aquele carro é dele e a pessoa compra dá o dinheiro e cai no golpe porque o cara fala bem ele tem poder de convencimento né e o anticristo será um gênio gênio na oratória pastor Josué só voltando um pouquinho aqui tem uma pergunta que de um irmão que tá perguntando insistentemente ele tá dizendo que Moisés não deve ser completa voltando lá atrás ó ele tá dizendo dizendo que Moisés não pode ser completamente eliminado é já que o senhor defende aí Hebreus 9 27 Moisés não deve ser completamente eliminado porque Lázaro morreu duas vezes a filha de Jairo também né morreu duas vezes o filho da viúva de Naim também morreu duas vezes como que o senhor refuta como o senhor responde isso então eu respondo isso com outra pergunta pra ele tá se a Bíblia diz que todos os que dormiram em Cristo e ao tocar da trombeta a última trombeta primeiro Coríntios 15 52 serão ressuscitados num corpo glorificado me responde uma pergunta quando a trombeta tocar Moisés vai ser transformado como os demais crentes como Abraão Isaac Jacó ou não então naquele grande dia o que que diz o mar vai dar os seus mortos o fogo vai dar os seus mortos né aonde estiver o resto mortal desse alguém dessa pessoa seja pó seja o que for vai ter que devolver a vida num corpo glorificado a minha pergunta é retórica né se quando a trombeta tocar se Moisés vai despertar num corpo glorificado é óbvio que Moisés morreu e está salvo né porque Deus mesmo Deus mesmo falou para Moisés que iria recolher Moisés levou ele até o monte falou olha lá terra que você ia pisar olha lá terra prometida e aqui termina sua carreira certo por conta dele ter ferido a rocha certo ele recebeu a certeza você não vai entrar na terra prometida eu vou te recolher antes por ele ter ferido a rocha então foi Deus que recolheu ele morreu como um crente morreu como um santo então como os demais como Abraão como Isaac Jacó ele irá despertar num corpo glorificado então a minha pergunta é se ele desperta num corpo glorificado como que ele vai morrer de novo aqui porque o corpo glorificado é imortal é essa que é a pergunta entendeu na interessante é verdade faz sentido não teria como ele morrer de novo já já Elias e Enoque não não vai eles não vão ressuscitar porque eles morreram né exatamente eles não tem corpo glorificado ainda e outra e nem poderia ter corpo glorificado porque eu já disse Jesus é a primícia dos mortos Elias e Enoque não pode receber o corpo glorificado antes de Jesus ninguém nem um ser recebeu o corpo glorificado antes de Jesus Jesus tinha que ser o primeiro estava predito isso a respeito dele ele é a primícia entendeu perfeito Elias e Enoque tá com o corpo normal Moisés virou pó como qualquer outro Moisés virou pó como Abraão Isaac Jacó e Jacó e será ressuscitado junto com Abraão Isaac Jacó né e a partir do que é ressuscitado não tem mais como morrer o Diego tá dizendo que acha que Elias e Enoque já está com o corpo glorificado né depois da morte de Cristo eles ficaram eles ficaram mais ou menos é uns 800 anos morto e um corpo normal de carne e osso e quando Jesus ressuscitou depois de Jesus eles ressuscitaram no corpo glorificado o corpo glorificado vai se dar no toque dessa não é verdade a trombeta não tocou ainda como que eles podem estar com o corpo glorificado não é não é a trombeta que vai fazer isso a trombeta de Deus né e quando quando Paulo fala lá em Coríntios primeiro Coríntios 15 52 que a trombeta toca vocês vão perceber que aquela trombeta é a trombeta de Deus amém agora a trombeta de Apocalipse 11 e 15 é a trombeta do anjo e tocou o sétimo anjo a trombeta e e houve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e reinaram para todo o sempre agora veja bem o que aconteceu quando toca essa essa sétima trombeta aqui e abriu-se no céu e abriu-se no céu calma aí aqui é e abriu-se no céu quando toca essa trombeta aqui e abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu conserto foi vista no seu tempo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva olha o que acontece é só juízo né na sétima trombeta que é a última trombeta aqui das dos juízos de Deus acontece desgraça acontece morte acontece terremoto acontece destruição diferente daquela trombeta de 1 Coríntios 15 e 52 que acontece em ressurreição que acontece em vida que acontece em transformação e é a trombeta de Deus então só haverá corpo glorificado após o toque daquela trombeta a Bíblia não registra nenhum outro lugar corpo sendo glorificado antes daquela trombeta tocar interessante bem legal bem 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 firme a sua a sua resposta a sua posição aí bom estamos caminhando para para o fim mas antes eu queria só é falar com o pastor aqui teve alguém que disse que não haverá salvação depois da do arrebatamento né por conta da passagem das 10 virgens ele ele se baseia ali né e aí eliminando então todos os outros a gente não pode pegar um texto isolado e fazer daquilo uma uma afirmação não é pastor exatamente e é o que nós já falamos aí né dos mártires dos mártires que entram nos céus lá que vieram da grande tribulação né já foi falado isso aí tá bem claro né é um texto que não deixa que não deixa dúvida ali amém bom vamos orar pastor aqui para as pessoas que pediram oração pediram oração oração por Michele né oração não oração pela família do Michel ele pediu oração pela sua família na questão de salvação o Murilo tá pedindo oração pra Renata nós vamos estar orando você que tem um pedido de oração também coloque aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta batemos quase mil pessoas aqui cara tô muito feliz o pessoal tá se interessando pelos assuntos do fim dos tempos a Fran Lira tá dizendo responda minha pergunta mas eu não tô vendo a sua pergunta minha irmã eu não estou vendo a pergunta da irmã não deixa eu voltar aqui ai Fran Lira chegou depois então isso aqui o pastor já respondeu a respeito do monte da transfiguração ali foi uma visão o pastor já respondeu depois você volta um pouquinho lá no começo da live foi respondida essa pergunta o evangelho já foi pregado a toda criatura? tá perguntando o Igor Moreno o que ocorre é o seguinte essa questão do evangelho ser pregado a toda criatura é uma questão que você tem que avaliar da seguinte forma se só acontece isso depois que o evangelho foi pregado a toda criatura por que que iria se pregar o evangelho nos sete anos? prega-se o evangelho lá nos sete anos prega-se o evangelho uma coisa é certa nos dias em que nós estamos vivendo numa questão de um dia pro outro Deus pode permitir isso através de tantas mídias que tem internet televisão e tudo mais então a gente tem que entender esse aspecto que o evangelho ele estará sendo pregado até mesmo nesses sete anos por que que se prega o evangelho nos sete anos? é verdade amém bom vamos orar então para os nossos irmãos que pediram oração tem uma irmã pedindo oração aqui pelo casamento vamos orar minha irmã é Erenice Erenice oração pelo casamento de Erenice e Luiz Carlos vamos orar em nome de Jesus eu gostaria que você que gostaria você que gostaria agora de entregar sua vida para Jesus escreva nos comentários eu quero aceitar Jesus eu quero voltar para Jesus de repente você estava afastado ou quer aceitá-lo escreva eu quero nós já vamos saber você quer vamos acrescentar você aqui nas nossas orações glória a Deus pastor vamos orar então nesse exato momento em nome de Jesus para também responder com base na Bíblia que eu citei mas não li a respeito que as pessoas ficam batendo no martelo não acreditando que vai acontecer salvação nos sete anos da grande tribulação né então é Apocalipse capítulo 7 versículo 9 preste bem atenção a partir do versículo 9 eu vou ler aqui o que está escrito aqui ó depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão não é pouco hein uma multidão a qual ninguém podia contar muita gente de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos diferente da igreja a igreja não vai receber palma a igreja vai receber uma pedrinha branca com um novo nome agora os mártires aqui eles recebem palmas nas suas mãos verso 10 e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao cordeiro e todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre amém e um olha aquilo que eu falei lá verso 13 e um dos anciãos me falou dizendo estes que estão vestidos de vestes brancas quem são e de onde vieram preste bem atenção não é igreja aqui tá quem são e de onde vieram e eu a João responde e eu disse senhor tu sabe João está dizendo eu não sei o senhor sabe e ele disse-me estes são os que vieram de grande tribulação lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu tempo e aquele que está assentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra amém não está claro pastor Giovanni claríssimo mais claro que isso distingo bem isso aqui da igreja é e está falando que é muita gente muita gente não é pouquinho não é muita gente vamos orar pastor Josué eu vou orar aqui e os irmãos fecham seus olhos agora vamos clamar a Deus pai nós te agradecemos por esse momento por essa live tão abençoada nove pessoas está contando ali irmã Chile e Silva que se entregaram hoje para o Senhor que ouviram essa palavra e que creem que o Senhor logo virá buscar a tua noiva bendito seja Deus nós oramos agora para que o Senhor fortaleça cada pessoa fortaleça cada irmão cada irmã que eles estejam firmados na rocha pai que eles produzam frutos dignos de arrependimento glorifica o teu nome na vida de cada um meu pai Deus também oro pela nossa irmã Renata o Murilo pediu oração não sei qual o problema da Renata mas o Senhor sabe o Senhor conhece vai de encontro meu pai a necessidade vai de encontro meu Deus o problema a aflição e traga Senhor vitórias e traga milagres Senhor que essa a irmã Renata possa levantar a cabeça sem entender que só o Senhor é Deus na vida dela oramos pela família do Michel que ele pede oração por salvação pai que essa família seja alcançada pelo dom da salvação glorifica o teu nome pai oro também pela família da irmã Chile oro pela vida de todos os irmãos que todos os irmãos sejam agora abençoados sejam guardados sejam visitados pela tua potente poderosa mão ó pai em nome do Senhor Jesus cada irmão que está voltando pra Jesus agora está retornando pra tua casa dele esforça pra prosseguir que a tua mão esteja sempre estendida pra abençoá-los em nome de Jesus e você diga comigo amém e graças a Deus olha irmãos aqui também tem aqui embaixo o pix aqui tá os irmãos estão colocando aqui no chat também a gente tem alguns trabalhos sociais irmãos que acompanham a gente no Instagram sabe não fico postando muito aqui porque tem muita gente que se você faz eles dizem que você tá querendo se aparecer se mostrar se você não mostra eles dizem que você é sem vergonha não faz nada e tá aí pedindo oferta então é complicado né meus irmãos mas quem nos acompanha no Instagram sabe que a gente de verdade de fato a gente faz né e tá aqui o pix e também a irmã Chile tá colocando ali a nossa conta bancária caso vocês queiram abençoar esse canal com oferta é Deus eu tenho certeza vai atribuir cem vezes mais na sua vida que missões se fazem de três formas né é indo contribuindo e orando é dessas formas que se faz missão amém glória a Deus posto isso gratidão pastor Josué Deus abençoe aí pela sua doação do seu tempo obrigado por estar conosco obrigado a cada inscrito cada pessoa que está conosco aqui você que está chegando agora seja bem-vindo que Deus te abençoe nós temos lives aqui semanalmente vídeos diários então é importante você permanecer conosco tá bom o amor de Deus a graça de Jesus Cristo e a consolação divinal do Espírito Santo esteja com todos nós não só hoje mas para sempre todos digam amém graças a Deus pastor eu só vou me posicionar a respeito disso como fica as pessoas que é que precisam tomar senão não trabalham né é infelizmente ou toma ou fica desempregado né essa é a mais pluralidade porque agora é lei se você é porventura é se opor a tomar é demissão por justa causa né pastor então é é um preparo é um preparo é uma doutrinação para aquilo que vai ser a marca da besta né para 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 o período da grande tribulação ou você principalmente funcionário público né pastor Giovanni funcionário público quem trabalha em hospitais é que tá aí na na linha de frente também então por exemplo é se você não tomar agora você vai 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 chegar também nas crianças né se as crianças não tomar não vão para a escola então uma hora ou outra a gente vai ser encurralado né é então quem trabalha de CLT vai ter um grande problema como ele vai sustentar a família então ele vai ter que tomar vai colocar na mão de Deus vai tomar entendeu tá eu não estou aqui dizendo para você não tomar e nem estou dizendo que a vacina é a marca da besta longe de mim em todos os meus vídeos eu deixo bem claro a vacina opa a picada não é a marca da besta sempre falo isso aqui entende porém pastor Giovanni é uma preparação oi pastor Giovanni uma coisa que é muito importante salientar para as pessoas é que a marca da besta ela não vai ser colocada nas pessoas enrustida enrustida não engano as pessoas vão receber conscientes sabendo quem que é ela começa na adoração ela começa na adoração o mundo espiritual o mundo espiritual ele é linkado os contratos as alianças do mundo espiritual ela tem que ter as coisas claras por exemplo quando a gente fala para uma pessoa você precisa receber confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador você aceita você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador aí essa pessoa declara com a boca eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador creio que ele morreu na cruz do Calvário e com seu sangue apagou os meus pecados só vale dessa forma eu não posso chegar em você e falar assim ô Giovanni vão começar a enganar as pessoas a gente vai fazer um monte de pessoas se converter para Jesus mas colocando uma outra pessoa por trás a gente coloca o nome do João o nome do Paulo o nome do Pedro e aí as pessoas acabam aceitando e depois a gente fala que é Jesus não funciona assim o mundo espiritual então a mesma coisa é a marca da besta na realidade as pessoas vão aceitar convictas sabendo o que estão fazendo entendendo que é o anticristo que é o que está ali se opondo a Deus isso aí vai ser de maneira clara e pelo contrário e as vantagens que ele vai oferecer são tão chamativas que muitas pessoas vão implorar para receber logo essa marca porque vai trazer muitas vantagens entre aspas para as pessoas vai trazer muitas vantagens então é mais fácil as pessoas estarem correndo atrás para receber do que fugir assim como está acontecendo agora você percebe que nós estamos vivendo parece que na verdade estamos vivendo o apocalipse por isso que outras pessoas aí que às vezes não tem tanto conhecimento da palavra estão até dizendo que isso é a marca da besta e tudo mais porque está muito parecido as pessoas estão correndo atrás por causa dos benefícios eu vou trabalhar eu vou estudar eu vou viajar eu vou fazer isso então tem que ter isso aqui como já tem a febre amarela tudo mais a gente tem que ver o tempo que levou para esses medicamentos ficarem prontos e esse agora quanto tempo levou se nem os próprios fabricantes estão confiando então é complicado mas se você trabalha vá tomar fazer o que? você tem que tomar ore a Deus peça a Deus proteção pela minha família se fosse a marca da besta se nós estivéssemos agora na grande tribulação diria você não não toma isso mas como o pastor disse a marca vai ser consciente e a marca ela começa na adoração primeira adoração a imagem da besta depois que vem a marca então a marca ela começa dentro da pessoa não é no exterior ali o exterior é só um sinal daquilo que ela já aceitou antes entende então é isso aí vamos terminar vai entrar em outro assunto aqui vamos ficar até meia noite amém um beijo no coração de todos vocês e até a próxima oportunidade em nome de Jesus e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma